Alçar o voo livre, se lançar No mar azul do vento, verejar Alçar o voo livre, se lançar No mar azul do vento, verejar Alçar o voo livre, se lançar No mar azul do vento, verejar Quando o coração acende Explode como um brilho de cristal Dança nas manhãs a primavera É como um arco-íris na janela do quintal Quando o coração atende Se atira e se deixa levar Abre suas asas contra o vento É como uma ave que começa a se soltar Alçar o voo livre, se lançar No mar azul do vento, verejar Alçar o voo livre, se lançar No mar azul do vento, verejar Alçar o voo livre, se lançar No mar azul do vento, verejar Quando o coração aprende E toma de assalda a direção Alçar o voo livre, se lançar No mar azul do vento, verejar Alçar o voo livre, verejar Alçar o voo livre, se lançar No mar azul do vento, verejar Velejar 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 Parará 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 Parará